A gente está acompanhando essa expectativa para esse importante encontro, para esse fórum. E eu queria entender um pouco como é que funciona os painéis que a gente vai acompanhar. Um deles, inclusive, você está me falando aqui, trata da imagem, a imagem do Brasil nos países árabes e, claro, do país árabe do Brasil. Como é que funciona essa relação? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Então, como você estava falando, nós vamos realizar agora, no dia 2 de abril, o Fórum Econômico Brasil para os Árabes. E só para dar uma posicionada, esse fórum tem uma visão muito clara e o tema dele é Construindo o Futuro. Nós queremos construir uma base muito sólida de relação comercial e empresarial entre o Brasil e os países árabes. Os países árabes, hoje, já é o quarto mercado brasileiro. dos produtos brasileiros. Só que o potencial é para crescer isso mais. Por isso que a gente quer discutir esse futuro. E essa discussão é muito entre árabes e brasileiros e brasileiros e árabes. Quer dizer, não é uma visão brasileira. Tanto que todos os painéis e todos os temas serão discutidos. Sempre terá a participação de árabes e terá a participação de brasileiros. Os dois lados da história. Os dois lados da história. Tanto do poder governamental, vamos dizer assim, que tem as leis e barreiras e quebra de barreiras comerciais e tal. E o lado empresarial. Para que a gente possa realmente ver como é que isso pode ser estabelecendo. É bem uma discussão mesmo. É uma reflexão a respeito. E vários painéis estão programados para isso. E um dos painéis que a gente julga bastante importante, porque ele olha para o futuro mesmo, é o painel que nós estamos chamando de imagem, branding e turismo. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer relação, e a relação entre países também, ela depende muito daquilo que a população e o meio empresarial e governamental pensam a respeito do outro país. Que é o que vamos chamar de marca país, né? Quer dizer, se você não tem uma boa imagem, uma forma agradável de pensar a respeito daquele país, você também não vai lá fazer turismo. Fazer negócio também tão pouco. Também negócio tão pouco. Para ir para um congresso, para uma discussão, você já fica meio relutante. Quer dizer, tudo isso depende. E também, a hora que você vai e você vê um produto com a marca daquele país no seu supermercado, ou na loja, no shopping e tal, também você não tem lá uma grande imagem, você acha que aquele produto não sabe fazer muito aquilo, também você não dá valor para aquilo. E o produto daquilo cai, o preço daquele produto você não consegue reputar e tal. É assim que a gente tem exemplos de países que têm o seu foco específico na imagem, é muito forte. Para isso, nós vamos discutir isso, como é que a gente cria essa relação, essa boa imagem, e vamos discutir também como é que está essa imagem. Nós estamos pesquisando isso, pesquisando como é que é a imagem do Brasil nos países árabes e como é que é a imagem dos árabes aqui no Brasil. Pesquisa mesmo sendo feita? Pesquisa mesmo. Pesquisa mesmo, entrevistando pessoas em vários países, a população cidadã, em vários países árabes e aqui no Brasil, para entender como é que vê o outro lado. Nós já temos um conhecimento forte de como é que o árabe é visto aqui no Brasil, o árabe que mora aqui, o descendente de árabe. Porque o árabe está aqui com uma população de cerca de 15 milhões de pessoas, dentro do Brasil, em funções diferentes e muito importantes, liderando vários setores e tal. Então, essa nós conhecemos bem, nós sabemos como é que é essa imagem que nós, árabes, vamos dizer, temos aqui. Eu sou descendente de árabe, então isso a gente sabe bem. Mas nós queremos saber como é que é o país, como é que os países brasileiros veem os países árabes. Como é que os países árabes, os árabes veem o Brasil. Para que a gente possa ir sedimentando isso. Para que a gente, por exemplo, nós fizemos agora uma ação bastante interessante, há duas semanas atrás, nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. Dentro do quarto maior shopping do mundo. E para isso, nós pensando em ter um produto de valor agregado maior, ter um maior valor agregado no nosso produto, nós levamos empresas para disporem os seus produtos dentro do shopping. Mas, ao mesmo tempo, nós levamos a cultura brasileira para lá. Então, nós levamos um pouco do nosso samba, para eles verem, levamos um pouco da capoeira. Isso uma ação no shopping. No shopping. Levamos a capoeira, levamos jiu-jitsu, que lá, jiu-jitsu brasileiro, é obrigatório nas escolas. É mesmo. É muito interessante. A gente aqui, nós... Nos Emirados Árabes. Nos Emirados Árabes. Levamos o Bob, que é o campeão mundial de skate, que é brasileiro. Bob Burkis. E que é lá, ele era aplaudidíssimo lá, porque ele é muito... Ele é um grande ídolo lá. Então, levamos um pouco dessa, levamos a nossos personagens, Mônica e tal... Maurício de Souza. Maurício de Souza, que fez lá uma integração de culturas com um personagem deles lá, que é a Mona. Um deu presente para o outro e tal, e daí devem sair de bis e tal. Quer dizer, tudo isso para quê? Para que a gente pudesse utilizar desta nossa imagem cultural, que eles já têm um pouco, como eles conheceram um pouco, mas que isso agregasse valor aos produtos brasileiros. E foi muito interessante, porque aí as lojas do shopping começaram a expor produtos brasileiros, começaram a falar do Brasil, quer dizer, o que elas tinham de produtos brasileiros, elas puseram na vitrine, sabe? E aí você começa a agregar. Então, isso aqui, isso foi um nada perto do que pode se fazer para ampliar esse mercado. Então, eu discuti muito isso. Quer dizer, como é que a gente pode ir trabalhando isso? Como é que a gente vai melhorar essa imagem? Como é que a gente vai atrair mais turistas para cá? Como é que nós vamos levar turistas para lá, que muita gente acha que não dá para fazer turismo? Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Tem muitos pais árabes, quase todos são maravilhosos. Alguns, infelizmente, vivem uma situação, às vezes, temporária, dificuldade, mas... E são países que recebem muito bem os brasileiros, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns, e eles se esforçam, inclusive, para falar o português, né? Uma coisa interessante, né? E também, ou seja, essa relação no turismo é algo que pode crescer muito. Sem dúvida. Sem dúvida. Eles, como você falou, quer dizer, eles nos recebem muito bem, né? Na hora que você fala, eles percebem que você é brasileiro, eles abrem um sorriso... Muito. E começam a interagir e tal. De alguma forma, eles tentam falar o português. Então, é uma coisa muito interessante. Então, isso dá para crescer muito. Dá para crescer muito. E todos eles, infelizmente, tem alguns, como você falou, que estão passando por uma situação mais complexa, e essas... Mas os outros, você tem praticamente todos eles abertos para o turismo, sabe? E incentivando o turismo. Hoje, nós já temos várias linhas aéreas direta para os países árabes, né? Então, você tem... Demora e tal, não sei o quê, mas é direto. Você não precisa passar pela Europa... Escala, nada disso. Você não precisa de escala. Então, tanto você tem linha direta para a África do Norte, que são alguns países árabes. Segundo, você tem linhas diretas para o Golfo, né? Que também dá... Você chega lá e de uma forma muito confortável, muito boa. Quer dizer, que lá tem hotéis maravilhosos. Você tem lá uma gama de atrações muito forte, porque você tem uma cultura muito forte, uma história maravilhosa. Você tem praias, você tem compras, você tem modernidade, né? Você tem cidades extremamente modernas. Você tem um investimento deles em energia renovável, que é uma coisa interessante, apesar de eles serem grandes produtores de petróleo. Eles estão investindo muito em energias renováveis. Isso é um outro tema que nós vamos discutir no fórum, em termos de como é que isso pode se integrar a Brasil com países árabes. Porque o que a gente enxerga muito é que você tem uma complementariedade de atrações e de produção e de interesse entre o Brasil e os países árabes. É, é uma mistura muito grande, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de paisagem, a gente está falando de mesmo, por exemplo, alimentação, né? Que é algo que a gente... Eu adoro comida árabe, né? Imagino também que eles se encantam com a comida brasileira. Mas, além da comida tradicional que você encontra na mesa, tem uma relação muito importante entre os países, entre os países árabes e o brasileiro, né, doutor Rubens? Então, aí é que aí é um outro tema que nós vamos discutir muito lá, que é a segurança alimentar e logística. Porque logística, você não pode também... Porque a gente precisa de uma logística muito boa para dar acesso a eles, aos nossos produtos e a gente ter acesso a esses mercados. Então, nós vamos discutir muito isso. Vamos discutir um trabalho que nós fizemos sobre como é que a gente pode melhorar a logística entre a América do Sul e os países árabes. Que hoje apresentam algo significativo, né? Muito significativo. Hoje, para você ter uma ideia, os países árabes... E aí que eu digo que é complementar. Os países árabes necessitam muito de alimentos, né? Quer dizer, eles produzem pouco. Então, se a gente pensar, uns 60% da necessidade deles de alimentos está no exterior. Eles não conseguem suprir. Então, eles dependem muito da compra externa. E eles compram muito do Brasil. Mas nós representamos cerca de 10% do que eles compram de alimentos. Mas é muito pouco. Para a nossa produção, é muito pouco. Nós temos condição de fornecer muito mais. O que, por exemplo, daria para aumentar? Olha, mesmo carne que a gente já fornece muito, carne de boi, carne de frango, dá para aumentar. Sabe, nós temos uma força hoje muito grande em açúcar. É o principal produto que eles compram no Brasil. Você tem os grãos, todos os sojas e tal. Tudo isso dá para aumentar o fornecimento a eles. Agora, dá para aumentar principalmente o produto com valor agregado. Quer dizer, em vez de a gente vender a carne especificamente, por que a gente não vende o hambúrguer? Sabe, e assim você vai melhorando o preço do produto brasileiro. Você vai enriquecendo a produção brasileira. E eles vão se beneficiando disso. Para isso, uma outra coisa interessante que nós vamos discutir também é investimento. Quer dizer, e aí nós temos um projeto onde a gente está vendo como é que a gente consegue fazer com que o Brasil atraia o investimento árabe, porque eles têm recursos financeiros. E nós temos recursos naturais para a produção e produtivos. Então, eles investem no Brasil para a produção de alimentos, para a melhoria do nosso transporte, da nossa logística, e a gente devolve alimentos com valor agregado para eles. Quer dizer, você sabe, é bem complementar mesmo. Um interesse dos dois lados mesmo. Um interesse dos dois lados. E esses dois mundos têm muito a ver. E tem uma relação muito boa. Histórica, né? Histórica, histórica. Como eu te falei, aqui nós temos 15 milhões de árabes no Brasil. Nós estamos recebendo os refugiados de braços abertos. Quer dizer, então tem toda uma relação que pode crescer muito. Então, esses dois, esses são os dois temas bastante de seis que nós vamos discutir. Esses são os dois temas importantes. Segurança alimentar e imagem. O senhor começou a falar um pouco de energia também, né? Que há também esse espaço no fórum que será discutido, né? Isso, energia, e a gente fala... E aí você tem algumas iniciativas árabes bastante importantes. Você tem uma cidade nos Emirados Árabes que se chama Masdar. Ela é uma cidade projetada, e hoje ela já está funcionando, para não utilizar nenhuma energia que não seja renovável. E ela não utiliza. Você não pode entrar lá com o carro usando petróleo, você não pode não. Porque eles estão pesquisando como é que isso pode ser desenvolvido. E aí entra todo o nosso também potencial de energia elólica. Nós utilizamos muito água para isso. Então, tudo isso é uma coisa que vai ser discutido com eles, trazendo deles os especialistas que estão estudando isso, e os nossos daqui para conversar e como é que a gente pode andar com isso. Que é uma indústria também que está cada vez crescendo mais essa da energia renovável. É uma preocupação geral, né? É uma preocupação geral e com isso nós temos produtos. Eles têm necessidades, eles também têm produtos, eles têm tecnologia. Nós também estamos estudando isso. Quer dizer, como é que a gente faz para somar esses esforços e chegar lá? Eles estão... Porque aí também você junta com... Eles estão construindo cidades novas muito importantes. Sabe, você tem uma cidade no Egito, que é a nova capital, a nova Cairo, que é uma cidade a uma hora do Cairo, mas que vai abrigar todo o governo, e eles estão fazendo essa cidade muito pensando nisso na energia renovável. Você tem uma outra cidade, na Arábia Saudita, onde vão ser investidos bilhões de dólares, também olhando muito para a energia renovável que tem que ter. Então, tudo isso, agora fora isso, você vê que também vai o produto, pode ir o produto brasileiro de material de construção, da própria construção. Então, tudo isso, só que para isso nós temos que estar muito bem relacionados, reputados lá. Por isso é que o Fórum chama Construindo Futuro, que é para ver como é que a gente constrói essa relação mais consistentemente. Muito bacana. Isso já está indo bem. E tem aumentado, inclusive. Se você pensar, o nosso comércio com os paisários tem aumentado, cresceu no ano passado cerca de 18%. Que ótimo, que ótimo. Um ano que, convenhamos, a gente teve dificuldades aqui no Brasil. Isso é um dado histórico. Como o Toro Rubens falou, é uma relação de anos envolvendo não só a migração, mas também a presença de empresas importantes. Várias construtoras realizaram obras em rodovias importantes em países árabes, construtoras brasileiras. Aeroportos. Aeroportos. A área de infraestrutura é impressionante. Você vai a alguns países e vê, inclusive, marcas que são conhecidas aqui no Brasil. Isso é uma relação histórica, não só na migração, mas também no que se refere aos produtos. Sem dúvida. Nós temos pedras, por exemplo. Você tem palácios lá com pedras brasileiras. E que a gente aqui não sabe. Não tem ideia. Não tem ideia. E lá tem. Agora, nós precisamos trabalhar isso para também ser valorizado em termos de aqui e lá. Esse trabalho é esse que o fórum vai discutir. Muito bacana. Toro Rubens, muito obrigado pela presença aqui no Band News. A gente vai continuar falando ao longo dos próximos meses desse fórum importante que será realizado. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.